Olá gente, então a gente chegou em Frankfurt ontem, fomos para o hotel, dormimos e agora a gente está finalmente indo em direção ao nosso destino final, que é a Utrecht, que é a cidade que eu vou fazer o meu curso. Para quem não sabe, porque eu não contei no primeiro vlog, eu vou fazer um curso de medicina esportiva pediátrica de 5 dias na Universidade de Utrecht, que é uma universidade holandesa, bem antiga por sinal, e eu vou compartilhar tudo com vocês. Então estamos começando hoje, eu estou aqui na estação de trem, que eu não sei falar o nome, porque é bizarro em alemão, que é de frente para o aeroporto, tipo, é a estação de trem do ladinho do aeroporto. A gente vai pegar um trem até Amsterdã, e em Amsterdã a gente vai pegar um carro para ir para Utrecht. A gente podia fazer isso de várias maneiras, esse caminho, mas a gente acabou optando por fazer de trem. E é isso gente, eu estou nesse lugar, essa estação é bem bonita, e estamos aqui esperando que a gente veio antes, porque a gente ficou com medo, porque tinha que imprimir nosso ticket ainda. Então a gente já imprimiu, e agora está tudo certo, estamos só esperando. Olá! Olá, eu estou jogando em Amsterdã, eu vou para Utrecht. Já pegamos o carro, agora estamos indo para Utrecht. Cara, esse Waze não fala em português, já mudei 30 vezes a língua e ele não fala em português. Tá, enfim, pegamos o carro, o papai está de motorista, e estamos indo para Utrecht, como é que a mulher falou? Utrecht, Utrecht, sei lá como é que fala isso, enfim, estamos indo. E aí, chegamos no hotel, então o que acontece? Esse curso é oferecido pela Universidade de Utrecht, Utrecht, e eu podia ficar nas dependências da universidade. Eu pagava uma taxa extra, além da taxa do curso, que eu ainda não comentei com vocês, mas isso eu vou fazer um vídeo só falando sobre como eu achei o curso, como é que foi, etc. Eu pagaria uma taxa um pouco a mais e ficaria nas dependências da universidade. Porém, como meus pais vieram também para aproveitar, para passear, viajar e tal, e para facilitar a minha vida, a gente resolveu ficar em um hotel, a gente está em um hotel recomendado pelo curso, então tem um desconto, que é bem bom, ajuda. E aí estamos aqui, é o hotel da 8 minutos de carro do lugar do curso e da 12 minutos de bicicleta, porque o pessoal anda muito de bicicleta, né? Então, não é longe, mas também não é do lado para você ir andando. Seria mais fácil ficar nas dependências da universidade? Ah, provavelmente sim. Só que, como eu estou com os meus pais, a gente preferiu ficar no mesmo lugar, todo mundo junto, para poder, tipo, de noite eles poderem me levar para conhecer os lugares, etc. Conhecer os pontos turísticos, porque aqui nessa cidade tem uns castelos, tem um monte de coisa. Enfim, agora a gente chegou aqui no hotel, vai deixar as coisas, e vamos para o centro da cidade, tentar ir para o centro da cidade, ver o local do curso, ir no supermercado, e ver um pouco como é que é a cidade. Eu vim falando que é bem bonitinha, que parece uma Amsterdã pequenininha. Eu já fui para Amsterdã em 2012, 2014, algo desse gênero, acho que 2012, se eu não me engano. Então, tipo, já estive na Holanda, já estive na Alemanha, já estive em todos os lugares que eu estou passando agora, o único lugar que eu não estive é o que vai vir depois do curso, a viagem após o curso. Então, amanhã começa o curso, às 9 da manhã, estou um pouco ansiosa, confesso, estou bem ansiosa, na verdade, hoje eu estou até com gastrite, gente, de tão ansiosa que eu estou. E aí, agora é isso, o meu quarto tem essa vista, porque tem o estacionamento, o laguinho e a estrada ali. O quarto dos meus pais tem vista para o lago do hotel, porque é um hotel meio que, tipo, perto de um parque. Mas essa luz está muito boa, né? Estou chocada. Amei essa luz, enfim. É isso, não sei muito. O quarto é bem normal, tem uma mesinha bem bonitinha aqui, ó. Achei uma graça, com as cadeiras bonitinhas. E é isso aí. Vamos aproveitar bastante cinco dias de curso, né? Essa é muito legal, uma história, matíssima! Vamos aos fatos. Saímos de carro, né? Achamos o lugar do curso. Leva os problemas para encontrar, mas deu certo. Aí resolvemos procurar um supermercado, né? Mas, gente, impossível dirigir no centro da cidade. Tipo, eu digo impossível. É porque é impossível. Tipo, cara, dizem que a minha cidade é difícil de dirigir. Eu moro em Joinville, para quem não sabe. Dizem que é difícil. Estou olhando, mas aqui... É tipo assim, impossível, né, pai? Impossível. Suou frio, né, pai? Suei. E eu ria de nervoso, gente, não aguentava. Não quis nem gravar, de tanto que eu ria de nervoso. Nervoso. Aí voltamos para o hotel. Hotel. Pai, para. Deixamos o carro e estamos indo procurar o mercado a pé. A pé. Hello, gente. Bom, já está super tarde. Já estou indo dormir. E a gente, depois do mercado... A gente foi só no mercado, né? E... A gente já jantou. Aí eu tomei banho, arrumei minha bolsa. Depois eu vou mostrar para vocês. Amanhã eu mostro o que eu vou levar na bolsa e tal. Mas eu quero mostrar as coisinhas que eu comprei aqui no mercado. Comprei bolachinha. Muito boa essa bolacha. Tipo, igual do Brasil. Essas de, tipo, café colonial do Brasil. Comprei uma barrinha de proteína. Comprei esse chá que eu tomo no Brasil, então eu tenho certeza que é bom. De limão e gengibre da Lipton. E... Comprei um negócio, gente, que eu comprei honestamente só por causa da cor, tá? Olha isso. Olha a cor. Tipo, é tipo... Diz que é tipo uma limonada, né? Mas eu comprei só por causa da cor. Comprei também um iogurtinho de proteína. Para, tipo, depois do treino. Para ver se é bom. Então, se for bom. Eu peço para meu pai comprar mais para eu tomar depois do treino. Que eu vou treinar aqui. Vou continuar treinando. E comprei melancia também de lanchinho. E agora estou indo dormir. Que amanhã meus pais querem sair bem cedinho para me levar. Ah, comprei água também, mas está fora. Para me levar porque a gente está com medo, né? De, tipo, sei lá, atrasar alguma coisa. Ter trânsito. A gente não sabe como é que é. Então, tipo, meu curso começa nove horas da manhã. Meus pais querem sair daqui do hotel, tipo, oito e quinze. Sendo que demora em torno de dez a doze minutos. Daqui até no lugar do curso. Então, vai... Deixa lá. Vamos ver como é que vai ser. Estou ansiosa. Estou bem ansiosa. É isso aí. Boa noite. Até amanhã! Bom dia! Bom, gente, está frio. Começa por aí. Segundo, estamos chegando já no lugar. É esse prédio. Ao que tudo indica. Porém, não sei, né? Vamos passar por aqui? Eu acho que a gente vai buscar mais... Não, não sei. O que vocês acham? Vamos lá. Ai, gente, é muito difícil. Tudo é meio esquisito. Mas, enfim... É, estou chegando. Daqui a pouco, papai e mamãe estão me trazendo. Veio, tipo, filhinha pra escola. Estão passeando. Estão passeando. Não vieram me trazer. Eles estão passeando. Conhecendo. Conhecendo tudo. Estamos curiosos. E aí, agora estou chegando. Então, depois eu conto pra vocês. Achei que estava perdida, mas já vi um cartaz. Já fiquei mais feliz. Achei que estava perdida, mas já vi um cartaz. Não, não sei. Vamos ver o exterior. Vamos ver. Oh, meu Deus. Eu acho que não está aqui. Não, não. Não, eu acho que não está aqui. Não, eu acho que não está aqui. Não, eu acho que não está aqui. Espera. Olha. Olha. Sim. 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 Isso é como um tubo de sangue. É como um tubo de sangue. Sim. É estranho pensar assim. Sim, então na manhã eu fiz as escalas e eu fiz a mesma coisa Então, nós fomos na noite Ai meu Deus, acho que minha tela tá suja Então gente, saindo do curso agora Passamos o dia, foi bem legal Tem gente do mundo inteiro Tem gente da Indonésia, da Arábia Saudita Tem eu do Brasil, tem do Chile, tem da Bélgica, da Itália Tem de tudo assim Ai meu Deus, eu não posso me perder Tá, acho que tá dando certo E aí, a gente passou o dia primeiro de manhã a gente teve aula, a tarde teve mais uma aula E agora foi um workshop de antropometria Que é tipo medida de alteza, altura, aquelas coisinhas de tipo pregas né E aí, a gente fez Aí tem um papelzinho ali pra fazer o cálculo e tal A gente saiu um pouquinho mais cedo Porque daí, conforme quem foi terminando, já podia ir embora Agora eu tô indo encontrar meus pais E... Gente, foi bem legal assim Tipo, você tem um contato bem próximo com os professores E... É isso aí Eles deram uma bolsinha, ó Tem fichário Tem tipo, bloco de anotação, caneta Caneca Depois eu vou mostrar Foi muito, sério, tipo, aprendi muitas coisas hoje Muitas coisas que eu quero compartilhar com muita gente Então... Vamos ver como... Como vai ser tudo Nos próximos dias Fiz várias amizades, já... Segui as pessoas no Instagram Então foi bem legal Aqui, achei a escada Eu tô falando pouco, gente Porque eu tô concentrada Em achar o lugar Depois de chegar no hotel Para mostrar as coisas pra vocês Eu comento mais detalhes Mas, ó Aqui é o lugar do curso E aqui... É o hospital da universidade Então é bem, tipo... Partinho Eu não sei se ali Que é o lugar que os alunos de medicina têm aula aqui Até porque eu não sei como é a metodologia deles Mas... Quem sabe, logo eu descubra, né? Enfim... Aguardem para futuras informações E... Isso é bem pedaça eletrônica E eu ainda não tirei as coisinhas do pé Tá vendo? Tem um adesivo ali Eu ainda não tirei Hum... Só tirei do resto Oi! Gente, então A gente saiu do curso, né? E a gente acabou vindo para o shopping Bem bom o shopping E agora a gente tá no The Seafood Bar Comendo E é um lugar, tipo, super cara de Instagram Vou filmar um pouquinho E vou mostrar a minha comida Pra vocês verem se não tem cara de Instagram Tchau! 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 Aqui Tô aprendendo a falar, vai E tem as principais lojas Assim, daqui da Europa Tipo, as que eu gosto Berge, Casar Estradivarius Douglas, que é de cosmético Essas outras são de roupa Tem muitas lojas Tem Guest Tem outras lojas mais de marca E fica, tipo, aqui É a estação central de trem Você sai da estação central e cai no shopping E o prédio é muito bonito Olha só, é cheio das coisas É muito bonito Ai gente, que coisa mais linda Eu não tinha reparado tanto Enfim, é bem bonito aqui É bem legal de vir Oi, então Já tô aqui no hotel, meu Deus Tô com o cabelo preso Acabei de tomar banho É... E agora eu vou fazer uma atividade Que eles pediram pra gente fazer em casa A gente fez as medidas com picômetro Lá, né De antropometria E agora eu tenho uma atividadezinha Pra fazer em casa Então eu vou fazer essa atividade Agora, no caso Você coloca as medidas no site E eu vou tomar esse negócio Que eu comprei ontem Por causa da cor Dessa cor Meu pai disse que isso aqui é anilina Mas não tem problema E ó, essa aqui é a minha vista do quarto E meu quarto é meio zona Porque eu fiz umas compras, né No shopping É... Se você... Eu não vou mostrar elas aqui Porque eu acho que foge Bastante do propósito do vídeo Mas se vocês quiserem Que eu mostre Aí vocês Comentem aqui embaixo Aí eu faço um vídeo de comprinhas Exclusivamente de comprinhas E além disso Eu quero também Editar um vídeo Postar, liberar um vídeo E editar outro Já da viagem Porque eu não quero ficar sem Postar vídeo Muito tempo assim Então eu já quero deixar Isso meio pronto Aproveitar que eu não tô tão acabada Só que aqui Já são Nove da noite No Brasil são tipo Quatro Quatro e quarenta e oito Aqui são nove e quarenta e oito Então já são quase dez da noite Mas assim Tipo, como eu tô acordando Seis e meia, sete horas Eu lido bem com dormir Seis horas por noite Então tá tranquilo Mas... Ah, eu quero mostrar pra vocês As coisinhas que veio Na bolsinha que eles deram pra gente Mas primeiro eu vou fazer isso aqui E aí eu mostro Nem que eu mostre Eu posso mostrar amanhã Enfim, alguma hora eu vou mostrar É... Mas aqui já tem uma das coisas Que é essa caneca Que é isso que tá escrito A Hot Experience E atrás O tre... O tre... O tre... O tre... O tre... O tre... Não sei Summer School Eu tô aprendendo a falar as coisas Gente, é muito difícil Holandês é um absurdo de difícil Mas todo mundo fala inglês aqui Tipo, todo mundo E tem bastante gente que não fala holandês Eu já notei Tipo, o pessoal que trabalha em bar Essas coisas Tem bastante gente que não fala holandês Vou tirar isso aqui Pronto Tava com piercing fake O dia todo Aí já tava agora Começando a incomodar Enfim Vou fazer os negócios aqui E aí a gente conversa Tipo, o pessoal que trabalha em barco E aí a gente conversa E aí a gente conversa Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também tem, é furadinho, então você pode escrever e já colocar no fichário, achei bem prático assim. E essa revista, que é a revista do hospital, e a canequinha que tá ali que eu já mostrei, que eu mostrei agora. Legal, né? Bem show de bola.